as vezes estão jogando o jogo no noite aí aí quando vê o pc apaga desliga tudo aí já que é às vezes às vezes apoia também a preta também interfere nisso olha o cooler o meu meu pc por exemplo ele uma vez ligou agora eu abri ele meu noite uma vez ele ligou olha olha como é que tá o estado do cooler paulo quantos anos sem mexer nele sem abrir ele eu nunca abri da minha vez eu tenho ele desde 2013 2013 14 15 16 3 anos olha o cooler como é que tá é bom às vezes quando pegar limpar ó tá vendo aqui o cooler tá podre lá onde é que empurra o vento para dentro do cooler e por vento olha meu deus eu vou limpar isso e o meu pc vai bombar vai ficar 10 é isso aí galera às vezes enquanto é bom você que tem bastante tempo seu noite nunca abriu ele nunca fez nada onde com o técnico ele ver para ele dar a limpar sei lá se por exemplo desligar seu pc né não precisa pegar e mandar também limpar eu vou limpar o meu agora tá louco tá uma porquice isso aqui que tá louco tá em cima da cama tem que vai puxar o shampoo tá porque é brabo é isso aí galera esse é meu vídeo e quem gostou dá um like aí é isso aí galera fui